o salve escamadinhos do nosso Brasil Bora de mais um conteúdo aqui no canal e hoje a gente vai falar da xplayz galera eu vou mostrar aí para vocês essa wallet da Zena de aquela que a gente comentou aí no vídeo anterior sobre a x que estava fazendo um staking de xplay na plataforma durante seis meses e você ganharia uma NFT chamada Space Farmer que no futuro pode ser um possível jogo aí de minerar chispa ou algum evento específico a gente ainda não sabe mas vocês podem acompanhar tudo aqui pelo canal então vou te explicar todos os detalhes dessa wallet da xplayz e como você vai farmar ali xpla dentro dessa wallet isso mesmo é uma wallet to earn a Zena de lançou esse esquema aí aqui para você ganhar com base nos anúncios dentro da wallet e você ganha xpla então vou te mostrar tudo direitinho sobre esse sistema e se você gostar do conteúdo deixa o gostei se você não gostar deixa se eu não gostei se inscreve porque só aqui você vê tudo sobre a xpla e todas as outras blockchain GameFi Web 3 que tem aí para gente e bora na telinha do meu computador para vocês verem o conteúdo galera galera estamos aqui no Twitter da xplayz como vocês podem ver galera não tem ninguém seguindo a xplayz é completamente novidade só algumas pessoas aí focada na xpla sabem disso e sabem como minerar ou atingir o mínimo ali da mineração dentro da xplayz eu já fiz isso já atingir vou dar todos os detalhes para vocês aqui como você ganha xpla tá dentro da xplayz e isso daí é uma sacada muito legal porque é só o wallet não fica ali só para você guardar os seus tokens você também pode ganhar os tokens ali dentro da wallet vendo anúncios então bora lá porque toda a parte dessa desses anúncios aí é compartilhado toda a receita desses anúncios é compartilhado com a galera que fica fazendo isso e só uma restrição aqui que eu tenho que deixar para vocês que esse é o médio mas eu já tenho que deixar esse aviso aqui ó a única coisa que é para você poder ganhar esses xplas você tem que acumular 5 xpla vendo anúncio demora um pouquinho mas a gente vai ver isso daí nos mínimos detalhes dentro da plataforma tá então só queria deixar esse adendo aqui para vocês e para quem não lembra o que é event labs que tá fazendo esse evento aqui que eu expliquei já ela também não é muito conhecida todas essas duas grandes plataformas aí event labs e xplayz por mais que não tenha ninguém aqui no Twitter elas elas são grandes são gigantes né lá da Ásia e fizeram parceria e a Zena de fez parceria com a xplas é um validador oficial da xplas e lançou esses de apps aí tá bom então vale muito a pena você ficar conhecendo mais sobre esse universo e se você perdeu o vídeo que eu falei desse staking você volta aqui no meu canal olha esse vídeo aqui ó staking dando nft free e xpla muita reward assiste que você vai descobrir como participar tá que é muito bom você sempre participar em eventos aí da xplas para tá ganhando um pouco de xplas e entrando dentro dos jogos dela tá mas sem enrolação que a gente está lá em live na tweet no YouTube e tem uma galera curiosa para saber como que funciona a Zena AD aí a xplayz tá então vamos lá galera uma coisa muito importante aí que eu tenho que falar para vocês é uma wallet você vai ter que usar sucede phrase então se você não for usar sucede phrase da xplas vault xplas games você terá que criar uma outra uma outra cd phrase e guardá-la que é importante você guardar tá bom então vamos lá eu já conectei aqui minha uma das wallets aí minha principal do da xplas games e eu tenho os meus xplas aqui mas ó como vocês podem ver tá desabilitado a opção de formar o token aqui ainda porque está desabilitado eu estou fazendo isso pelo emulador para vocês ver que dá tá bom está desabilitado o que que você tem que fazer para habilitar dependendo da do seu emulador você não vai ter essa opção tá bom mas você vem aqui em configurações ó a localização deixa eu voltar mais uma aqui localização aí você vai clicar em avançado permissão na pp marca o xplayz tá debaixo da minha câmera aqui o xplayz ó marcou xplayz você volta abre aqui a wallet vai em set que desconecta seleciona o álice que você quer entrar de novo entra e já está liberado quando você fizer o seu primeiro login neste dispositivo aqui você vai ganhar mil bolts esse tô quem aqui da xplayz se chama bolts e eu vou explicar como que você ganha se botes também mas o seu primeiro registro já na wallet já te dá mil bolts e já vamos ver para que que serve o bolt depois a gente fala as precauções aí tá bom o bolt serve para você minerar xplas tá vendo aqui ó daily limite então por dia aí pode ser minerado 36 xplas acredito eu dentro da plataforma tá mas todavia entretanto você só minera isso quando você atinge o mínimo tá bom então você bota para rodar na rodar na roletinha aqui ó e aí ele te dá uma porcentagem aí de gout essa porcentagem de gout é nada mais nada menos que essa porcentagem aqui você só pode ganhar xplas depois que essa porcentagem estiver em 100% então você tem que fazer aí muitas roladas aqui na roletinha você pode até assistir o anúncio para você ganhar mais uma rolada e o que que acontece esses anúncios que passam na cena de é exclusivo de jogos da cena e jogos da xplas então só o que você vai ver aqui é jogos com tuas jogos antigos da game viu jogos da cena de tudo que é do universo xplay você vai ver os anúncios aqui tá bom você não vai ficar vendo aqueles anúncios do google porque isso daqui é um anúncio de web 3 então aqui você pode ver o anúncio aí vai liberar outra rolada ali ele vai dar rolada pegamos 1.05 sempre vai cair esses dois só para te deixar bem claro tá e aí ó ganhamos mais um pouquinho aqui e aí galera precauções tá quando você faz isso trocou de dispositivo você perde essa porcentagem essa porcentagem aqui é por dispositivo eu fiquei uma semana acumulando em um dispositivo aqui no mundo aqui no emulador em um dos emulador e aí ele travou e eu então eu tive que excluir aquele emulador eu perdi 95 porcento do meu gauch que ia me dar x pela log em seguida não sei quanto tá rendendo agora mas na época que eu fiz estava dando apenas 0.3 mas todavia entretanto isso daqui é com base nas receitas de anúncio então quanto mais pessoas vendo os anúncios mais mais receitas gera de anúncios não concorda comigo então isso daqui é bom para o consumidor o que vai descobrir ali alguns joguinhos web 3 e ao mesmo tempo vai acumular rewards ali de anúncio e vai ser distribuída e por meio do gauch tá e agora outra informação importante não adianta você conectar comprar essa sua alete em outro dispositivo com x play z porque só vale para um dispositivo ou uma wallet então não adianta se você quer ter muitos primos faça um primo aqui um primo ali outro primo acolá chame várias tias para fazer vários primos para você tá você vai ter que ter muita gente na sua família aí então bora lá outra coisa importante se você fizer staking de validador na zena ad você aumenta a sua pool de recompensa em vinte por cento bom então acredito eu aí que quando você cai mal seu valor xplas vinte por cento a mais você vai estar recebendo tá bom e onde você faz esse staking galera do validador eu já mostrei em muito conteúdo meu da xplas muito conteúdo meu da xplas aqui ó xplas news tem ensinando você a fazer staking de validador e também as precauções com esse staking tá porque é importante você saber todas as precauções também porque não é um staking comum é um staking de governança onde você pode votar na plataforma você votar entre aspas né porque você vai dar o seu token para o validador o validador vai votar na resposta então você tem que escolher aquele validador que age a gente de acordo com seus princípios a zena de eu já conheço já estudei fiz o staking nela porque você fazendo staking aqui na plataforma com a zena de já conta para o xplas e e foi exatamente o que eu ensinei nesse meu vídeo aqui não ensinei a fazer o staking mas eu ensinei a essa pegada aí para você poder utilizar na xplas e tá e aí você acumula ponto lá no stake e acumula também na xplas e e para você poder fazer isso daí você vem aqui ó xplas.io para você poder fazer o seu staking tá bom você vai em serviços o alete o web aí você vai abrir a opção o web aí da o alete da xplas out e aí você tem aqui ó você vai staking com esse staking aqui você conecta a sua alete tudo bonitinha você vai escolher qual validador da blockchain você quer aqui mas eu aconselho você escolher o zena de para você fazer essa jogada aí tá em outras coisas que tiver acontecendo com a zena de por mais que tenha poucas pessoas acompanhando eu trago esse conteúdo para vocês tá então se você segue o meu canal você vai saber se tiver um próximo evento aí da zena de acontecendo que pode aí ó interligar esses staking está é muito importante você saber disso e você saber sobre o staking volta nos vídeos para você ficar sabendo sobre ele tá porque aqui a gente tá falando da xplz então vamos continuar aqui tá e como que você ganha esses volts como que você vai ganhar esses volts aí diariamente para você dar rolada aí nessa roleta você vem aqui em event na aba inferior tá aqui não dá para ver mas você você vem aqui ó event veio em event por dia ou eles atualizaram a xplz antes você não podia pegar 900 volts agora você pode pegar 900 volts vem do anúncio dos jogos isso é muito interessante antes você podia pegar no máximo 600 e você nunca dava uma rolada por dia agora você vai poder dar roladas diariamente porque aí você tem uma tendência você faz o seu check-in fez o check-in e você volta aqui ó e completa 900 volts jogando os gamezinhos da xplayz aí só que eu não sei dizer se eles têm todos os jogos necessário para isso então você vai voltar aqui ó e na aba play foi na aba play aqueles mostram tudo que eles tenta nossa então sim agora você consegue fazer os 900 volts por dia tá eu tava falando volts mas é volts você consegue fazer os 900 volts por dia e eles colocaram mais jogos aqui ó isso é muito interessante e aí eu só vou ensinar para quem tá aqui nesse vídeo até agora o pulo do gato entra no jogo e você pode ganhar 50 volts nesse jogo para você ganhar 50 volts cada login no jogo é um uma entrada então é 10 volts que você vai ganhar tá bom então você vai vir aqui ó clica em play vamos ver né vai saber eles arrumaram isso isso daí também clicou em play já era só voltar e não arrumaram então ó você já ganhou 10 volts então você só faz isso você vai ganhar os seus volts ali bonitinho tá mas eu falo para você tem jogo muito interessante esse daqui eu gosto muito ó esse daqui cadê ele new games aí ele tava aqui ó Legendary o que é o que é o que é esse jogo aqui é muito bomzinho e a pegada da xplayz é o que ingressar com esses jogos aí pagando chispa com os anúncios que você assiste nele também eu acredito que vai ser isso tá então a gente tem que ficar de zóio já expliquei para vocês aqui bonitinho como entrar na na plataforma veja os joguinhos jogue alguns deles para você ver se você se diverte em algum fica forte para futuras atualizações aí você já está na frente de muita gente que nem sequer começou tá bom então já atualizou aqui meus 130 volts então eu provavelmente eu vou voltar a fazer isso daí aqui porque eu tô com um bônus de vinte por cento agora porque eu fiz o steak em já de 300 xplus aqui no event labs é porque eu já estou participando durante três meses tá bom vou até conectar o alit aqui para vocês darem uma olhadinha e o é xplan não quer conectar acho que tá com o problema a extensão da chispa ela não quer conectar então beleza só com o celular eu conseguiria conectar e o meu celular tá sendo utilizado para você conectar com o celular com o alit aí da xplavalt você precisa utilizar a xplavalt aqui tá não é xplavalt porque isso daqui é um DAPP da xplavalt não é um jogo da xplavalt tá isso daqui é um DAPP então você tem que utilizar xplavalt então agora vocês já já conheceram três tipos de wallets que tem aí na xplavalt tá xplavalt xplavalt e xplavalt se você não sabe aí da xplavalt só botar nos meus vídeos que tem muito conteúdo sobre elas tá bom então galera isso daqui é a xplavalt da ZNAD e quanto mais coisa for surgindo aí na ZNAD a gente vai trazer de informações para vocês tá se vocês quiserem ver aqui o site vocês podem entrar tem um ranking Zinho aqui ó onde você pode ver os ganhos das pessoas a minha o alit não está aqui infelizmente mas olha só o mais interessante é que você dá para dar para você ver o quanto cada pessoa está tirando por mês por por dia por semana então meu amigo se você não tá ganhando 24 xplavalt por mês vamos lá xplavalt aí a gente volta aqui ó xplavalt coinmarketcap se você não tá ganhando 24 xplavalt por mês e você está vacilando né poderia estar ganhando 24 xplavalt por mês já dá 35 conto e é um iFood isso porque tá muito subvalorizada xplavalt tá essa ó esse token é de blockchain de primeira camada se você se você não está aí meu amigo ó se você não está fazendo o seu pezinho de meia para xplavalt o que que eu posso falar para você né quem sou eu isso não é aconselhamento financeiro isso não é dica de investimento mas meu amigo se você joga aí web3 Game Fire NFT e pensa em um dia ficar o dia todo dia inteiro sentado com a bunda na cadeira ganhando hemorroida para ficar jogando mexendo com NFT brincando aí e ganhar uma merrequinha custou que você tem que saber o que fazer tá posicionado sempre desde o começo quem chega cedo bebe água limpa essa é a verdade então galera ficamos por aqui vou voltar para lá e ver quem está comigo na tweet no YouTube pode continuar valeu é nós e até o próximo vídeo